Não é segredo que a telenovela é uma das maiores heranças do audiovisual brasileiro. Originado a partir da radionovela, as adaptações para a televisão surgiram na década de 50. Mas não foi só no Brasil que as novelas conquistaram um grande público. Muitas obras produzidas aqui são exportadas mundo afora. Pela boniteza da sua paisagem, pelo arejamento e, por que não dizer, pela frescura do seu clima. A novela é, até hoje, o produto cultural mais importante do Brasil no sentido de que ele é o que atinge mais gente. Você tem praticamente toda a população brasileira sendo atingida por alguma novela todos os dias de semana. Ela também virou uma maneira de mudar, ela discute as questões da sociedade e ela propõe mudanças. O papel da mulher da sociedade, o casamento gay, a maneira como crianças e idosos são tratados. Tudo isso passou pela novela e ainda passa. Brasil paralizado, calles desoladas, 30 milhões de pessoas viéndola ao mesmo tempo, 49 pontos de writing. Llega o 13, a superprodução que rompiu todos os recordes de sintonia no Brasil. Quero justiça! Avenida Brasil, desde o 24 de julho, depois do último capítulo de La Vida, segue por o 13. Principalmente o roteiro de novela, ele é muito inspirado no folhetim, que era publicado nos jornais, em capítulos, que você deixava um gancho para o leitor continuar a leitura, se interessar pela história e continuar a leitura na próxima edição. A novela também tem um pouco disso. A novela brasileira também vem da rádio. Ela tem um tanto de texto que é para você ouvir, porque não é como no cinema, que você entra na sala escura e foca naquilo. Você está em casa, gente chegando, telefone tocando, às vezes fazendo outras coisas. Então, essa tensão dividida, você compensa com um texto que você possa ouvir e entender a história, que o telespectador possa ouvir e entender a história. E é sempre um encadeamento de ações, uma ação que leva a outra, uma ação que leva a outra. Isso não é absolutamente assim em muitos filmes, e muito menos no teatro, na literatura. Telenovelo. E a internacional Emmy for telenovela vai para... Orphans of a Nation. A gente tem que ter uma verossimilhança Principalmente nesse texto Para a TV Mas acho que não tem uma preocupação Específica em mostrar Aspectos só positivos Do Brasil Acho que não existe Eu nunca senti Essa preocupação por parte da emissora E nem a nossa O nosso compromisso maior É realmente com a história E com um mínimo De verossimilhança Histórias que trazem Com que as pessoas se identifiquem E queiram ver, se interessem Aqui no Brasil Eu acho que nunca houve Essa preocupação, não Nem da parte dos autores E nem da parte da emissora Saura? Saura É uma esclava de luxo Um adorno de salão Que me acostumbrei a ter em casa Ninguém vai amar o meu papai Como a minha mamãe Mas é que ela vive nos meus sonhos A carinha de anjo O melhor guiar é na Zap Até onde eu vivi Havia muito pouca Diálogo entre quem está escrevendo E quem vai vender depois Primeiro lugar Porque não dá tempo Quando você está escrevendo novela Depois que entra no ar Se você conseguir escrever Os seis capítulos da semana Você é um homem feliz Numa novela das oito, por exemplo Hoje em dia é uma novela das nove Da Globo Você escreve 40 minutos por dia 40 páginas por dia Se você juntar os seis dias da semana É dois longa-metragens por semana Que você escreve Segundo lugar Essas, tradicionalmente Essas novelas Quando elas viajam O que acontece em alguns casos É elas serem encurtadas E isso é feito Não do ponto de vista dramatúrgico Isso é feito do ponto de vista da direção Isso é um trabalho do editor, na verdade É um editor que faz isso Ninguém está preocupado com a curva dramática É uma outra lógica Não é a lógica da escrita Em terceiro lugar As outras adaptações que podem acontecer São todas no áudio São feitas na hora em que acontece a dublagem A possibilidade de você poder intervir Nessas alterações é muito pequena A Globo, ela meio que já faz o pacote completo Ela mesma já edita Às vezes ela mesma dubla Ou providencia a dublagem E a novela já chega pronta São X capítulos Muitas vezes são menos capítulos do que no Brasil Porque, por exemplo, o exterior está habituado com novelas mais curtas No México, por exemplo As novelas costumam ter quatro meses As nossas têm seis Antigamente chegava a ter oito Hoje é raro que passe de seis Então a Globo já leva a novela mais encurtada O objetivo primeiro Pelo menos por enquanto Pode ser que isso mude Por uma influência do streaming Do próprio mercado Mas a gente escreve A princípio novelas Para o público brasileiro A intenção é Escrever para o público brasileiro Talvez isso mude Eu acho que existe sim uma tendência De que isso mude Porque no streaming Você faz produtos de consumo global Mas ainda Eu acho que por enquanto Na TV aberta Principalmente num país como o nosso Pobre Nessa crise eterna Onde a TV tem um alcance absurdo Eu acho que a TV aberta Ainda tem bastante fôlego Tem uma vida longa ainda E a tendência é que a gente se dirija A esse público Logo que faz Quando a gente faz uma novela Helena vai ser o centro da novela Que promete deixar todos os espectadores Colados ao ecrã A professora chega à escola mundial Com toda a energia Desejo de ensinar Mas acima de tudo Força para enfrentar Olívia A autoritária diretora A pandemia está nos fazendo Acelerar um processo Que de alguma maneira Ia acontecer Que é a passagem da TV aberta Para o streaming E da TV a cabo Para o streaming O que talvez fosse um processo Mais longo Talvez esteja se acelerando São as últimas emoções De uma novela apaixonante Que vai deixar saudades A Guerrara Último episódio Esta noite Na SIC A CIDADE NO BRASIL